Opa, está estudando para o concurso da PM Bahia e está precisando dar um gás na teoria dos conjuntos porque está se enrolando? Então esse vídeo é para você, vem comigo, tu não vai se arrepender. Eu sou o professor Renato Oliveira e nesse vídeo eu vou te mostrar o jeito certo de aprender teoria dos conjuntos para a PM Bahia, isso mesmo. Mas antes da gente começar, galera, inscreva-se no nosso canal aqui, ative as notificações, que todo dia tem vídeo novo aqui no canal e você vai vir aqui nos assistir. Que vai chegar a notificação para você e também baixa o material da aula, aqui em algum lugar tem o material da aula, você baixa esse material que assim você entra na nossa lista VIP e recebe conteúdos exclusivos para o e-mail, que só quem está na lista VIP consegue ter acesso, tudo bem? E vamos começar, mas Renato, por que o jeito certo? Porque eu já estudei, não aprendi, ou eu já manjo tudo, tudo mais, porque você vai me mostrar o jeito certo. Você vai ver que assim como o nosso aluno Anderson, as coisas vão mudar. Bom dia, tio Marcão. O inimigo não agiu. Fiz 8 de 10 PM Pernambuco. Porém, perdi no corte de geografia. Mas muito obrigado por vocês dois fazerem esses trabalhos, trabalho maravilhoso. E vamos que vamos, a meta continua. Abraço, Deus os abençoe, Anderson Carlos. Anderson, foi assim muito triste por conta da geografia e feliz também, porque sem o método antes, quantas você de repente acertaria? Na verdade, só o Anderson pode responder isso, mas ele está muito feliz porque ele acertou 8 de 10 com o método. E o método MPP, qual é a função dele? Transformar a história da sua vida com a matemática, que consequentemente a aprovação chegará. A aprovação é uma consequência, porque provavelmente você sempre batia na trave por conta da matemática e do raciocínio. Porque o método muda isso. Dessa vez foi a geografia que pegou, né, Eli? Aqui, né? Então, vamos começar. Aqui estão minhas redes sociais, tá legal? Minhas redes sociais, troca o like, sigo de volta. As do Marcão e simbora começar. Vamos lá. O que é conjunto, galera? Conjunto, ele dá a ideia de coleção, de uma coleção. Tudo bem? Conjuntos dá a ideia de uma coleção. Aí, existe a relação de pertinência e a relação de inclusão. Relação de pertinência está ligada aos símbolos pertence e não pertence. Tudo bem? Deixa eu botar aqui para você. Pertence. Pertence. Vou escrever para você ter anotado. E aqui é o não pertence. Ó, cá. E a relação de inclusão, galera? É o está contido e o não está contido. É isso. Tá? O contém também entra, né? Vou botar aqui. Não está contido. O que acontece? Na relação de pertinência, a gente só relaciona elemento com conjunto. É bom você saber isso. Elemento com conjunto. Aqui só relaciona elemento com conjunto. E aqui só relaciona conjunto com conjunto. Tá? Ou se quiser, subconjunto, né? Tal. Mas não deixa de ser um conjunto. Conjunto com conjunto. Aqui, eu só mostro se aquele elemento faz parte do conjunto. Aqui não. Eu estou trabalhando com as ideias dos conjuntos. Um está dentro do outro. Tudo bem? Essa é a diferença da relação de pertinência para a relação de inclusão. Tudo bem? Tranquilo? E aí, galera, um exemplo bem prático aqui, ó. Nós vamos ver agora. Olha aqui o exemplo. Vamos botar em prática? Ó. Exemplinho para a gente botar em prática. Vamos lá? Exemplo. Seja A igual a 2, 3, 4. Ou seja, 2, 3 e 4 representam os elementos do conjunto A. Tudo bem? Considere as afirmativas. 3 pertence a A. Para pertencer, tem que estar ali dentro, né? 3 pertence a A. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Por quê? 3 está ali dentro. 2 está contido em A. O que acontece, galera? Vamos trocar uma ideia aqui. Quando você tem um conjunto, vou botar um menor para você entender. 1 e 2. Você consegue encontrar o que é chamado de conjunto das partes ou os subconjuntos dele. Você consegue encontrar. E para encontrar isso, você coloca entre chaves. Vamos lá. Conjunto das partes de A. São todos os subconjuntos que estão ali dentro. O primeiro é o conjunto vazio. Porque o conjunto vazio está dentro de todos. Tá bom? E depois você vai botar a chave. O 1 é um elemento. Então, ele forma um subconjunto lá dentro. Tá legal? Com chaves o 1. O 2 é um elemento. Ele também vai formar um subconjunto. 1 e 2 são elementos. Então, eles também formam um subconjunto aqui dentro. São todas partes desse conjunto maior. 1 e 2. Tudo bem? Tranquilo? Quando eu boto as chaves ali, botei duas chaves, ele vira o quê? Um conjunto. Show de bola? Então, se a 2, botei as chaves, não tem esse elemento assim. Então, isso está representando o conjunto. Tá legal? Como isso está representando o conjunto, está contido, relaciona conjunto com conjunto. 2 está contido? Sim. Verdadeiro. Porque quando eu for armar o conjunto, eu vou ter o 2 entre chaves. Quando eu armar aqui o conjunto das partes, que são os subconjuntos. Então, verdadeiro também. O conjunto vazio está contido em A, galera. Verdadeiro. Por quê? O conjunto vazio está contido em qualquer conjunto. Tá? E 4. 3 pertence a A, galera. O 3 com chaves, ele está aparecendo aqui? Não. Então, ele vai ser subconjunto. Para relacionar subconjunto, tem que ser está contido, não está contido. Então, aqui é... Verdadeiro não. Perdão. Aqui é falso. Porque não é o pertence que tem que estar ali. Show de bola? Daí, quais são as respostas? Qual é a resposta? Correta? Letra A. Estão corretas as afirmativas? 1, 2 e 3. Show de bola? E aí, tu vê até melhor a diferença de pertence e está contido. Show de bola? Então, se bora lá para a próxima. Agora, as operações, eu tenho que saber também. Vou te mostrar tudo o que tu precisa saber aqui para resolver as questões. Ainda mais do jeito que a IBFC cobra. Tá bom? Que foi a última banca do concurso da PM Bahia. Agora, se você está estudando para outro concurso, não tem problema. Deixa eu botar aqui, ó. Que isso as bancas cobram. Tá? Com isso aqui, tu resolve. Vai servir muito para vocês. Vamos lá. Ó, a união, galera, é você juntar todo mundo. Então, a união, você junta todo mundo. Daí, fica, você vê, a união B. Você junta todo mundo. E o símbolo da união, galera, é o U. Tá legal? Tá aí. A união B. Show? A interseção é só o que tem em comum. E guarda isso. Interseção é o que tem em comum. Daqui a pouco você vai ver. Se você me acompanhar nos próximos minutos, isso daí vai fazer muito sentido nas questões para você. Interseção. A diferença é o que tem em um e não tem no outro. Tudo bem? Por exemplo, A menos B é o que tem em A e não tem em B. Tá aqui, A menos B. Show? B menos A é o que tem... Deixa eu trocar o lado para fazer mais sentido para você. A e B. Tá? O que é B menos A? É o que tem em B e não tem em A. Troquei. Reparou a diferença? Aqui é o que tem em A e não tem em B. E aqui é o que tem em B e não tem em A. Ou seja, aqui é somente o A e aqui é somente o B. Show? É diferente. Tranquilo? Show de bola. E como pode vir isso na sua prova? Olha para cá. Vamos ver o primeiro exemplo. O exemplo aqui que é a primeira forma. Tá? A união entre os conjuntos é a união, você... Ele quer o quê? A união B. A união já diz. União faz a força, aquelas coisas, né? Não. A união você tem que juntar. Então vamos lá. Ó, o zero vai juntar todo mundo. Um e um. Um e um. Calma aí. Não é... Em conjuntos a gente não repete alimento. Então se tá um e um, fica só um. Tudo bem? Dois. Vai contar uma vez só. Três. Depois. Quatro. Depois. O cinco. Depois o seis, o sete, o oito. Porque a união é juntar todo mundo, né? E aí eu tenho que ver onde tem essa resposta. Onde tem? Zero, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Na letra A, ó. Zero, um, dois... Não, não é a letra A. Zero, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. É na letra B. Marca aí o V da vitória e não deixa o inimigo agir, né? Tem que ter todos esses. Show de bola? União. Se fosse interseção, só pegar o que é igual. Essa é a primeira maneira. E a segunda maneira foi o que eu te falei, que nos próximos minutos vai ter a interseção, vai dar fazer muito sentido. Chegou a hora. Conjuntos. Perdão. Conjuntos. Geralmente, em concurso, cai através de um problema. E como identificar, né? Porque conjunto você usa a ideia de união, interseção e diferença o tempo todo. Só que vem num problema. Como identificar que o problema é de conjuntos? Muito simples. Como você identifica que o problema é de conjuntos? Ele tem o quê? Interseção. Todo problema que tem interseção é um problema de conjuntos. Zero trauma. Show de bola? Então, repete. Todo problema que tem o quê? Interseção. É um problema de conjuntos. Mas, Gerato, o que é interseção? É o que tem em comum nos dois ou três conjuntos até. Tá? Mas vem comigo até o final que tu vai ver tudo. Vamos lá. Numa pesquisa, verificou-se que das pessoas consultadas, 100 liam o jornal A, 150 liam o jornal B, 20 liam os dois jornais e 110 não liam nenhum dos dois jornais. Meu Deus. Quantas pessoas foram consultadas? Ele quer o número de pessoas que foram consultadas. É você, meu Deus. Como é que eu vou fazer? Primeira coisa. Vamos lá. Vamos separar. Na real, ele quer o total. Que é quantas foram consultadas. E aí, ele disse que A, são seis pessoas, 100 não, perdão, 100 pessoas que leem. O B, ele diz que são 150. A e B, ele diz que são 20. E não leem nenhum deles, são 110. Tudo bem? E aí, o que que acontece? Questão de conjunto, tu monta um diagrama aí, que entra nos diagramas. Tá bom? Então, vem aqui comigo, monta um diagrama. Tá? Questão de conjunto, sentiu dificuldade, vai no diagrama que vai na fé. Aqui tá o total, correto? Aí tem a galera que tá no A. Tem a galera que tá no B. Choribola? Interseção. Todo problema de conjuntos, ainda mais com dois, nós começamos pela interseção. Guarda isso. E aí, eu vou começar pela interseção. Interseção são 20, ou seja, aqui no meio são 20 pessoas, né? 20 entrevistados, vamos dizer assim. Aí depois, aqui, quando ele fala que 100 leem o A, ele tá considerando que ele também leu o B. Aqui é somente o A, né? É a diferença. Olha só, tô usando interseção, diferença, vou usar união. Então, aqui vai ser 100 menos 20. Quanto é 100 menos 20? 80. Tudo bem? O B são 150. Então, aqui vai ser 150 menos 20, que dá quanto? 130. E quem não ler nada, não ler nada, são 110. Choribola? E aí, pra achar o total, é só somar geral aqui, vamos lá? Na hora de achar o total, galera, vem comigo. Entenda, entenda, 80 mais 20, mais 130, mais 110, vai dar a resposta. 100, 230, 340, pronto. Tá aí, qual é o total, gente? 340. Qual é a letra? C. Morreu. Relato, tem uma fórmula que é da união, é até mais rápido. O número de elementos de A união B é igual ao número de elementos de A, mais o número de elementos de B, menos o número da interseção deles. Tá, tu pode fazer, cara. Tu pode pegar 100, mais 150, menos 20, mais 110, né? Que a galera que tá de fora. A união é aquilo ali, mas pro total tem que achar. Ou seja, pra achar o total nessa questão, você pode até ir direto. Você pode somar todo mundo e tirar a interseção. Porque a interseção, ela tá no 100 e no 150. E ela só pode ser contada uma vez. Mas vai dar a mesma coisa, tá? Estou falando com você, caso você queira. Eu, Renato, aconselho você saber trabalhar com o diagrama. Tem que saber, tá legal? Porque tem questão que tu pode se enrolar. Então, se embora, copia aí. Vamos lá. O próximo. Tem mais questão? Tem. Claro que tem. Se embora lá. Vem. Deixa eu me apagar aqui. Vamos lá. Numa pesquisa sobre esportes realizadas com mil adolescentes, 780 afirmaram gostar de futebol, 460 de vôlei. O número de entrevistados, perdão, que disseram gostar de futebol e também de vôlei. Ele quer o número de entrevistados, disseram gostar de futebol e vôlei. Então, vamos lá. Vou separar. Vou separar. Qual é o total? Qual é o total? Qual é o total? Qual é o total? Mil. Futebol são 780. Vôlei são 460. Aí ele pede futebol e vôlei. Ou seja, interseção. Show? E aí você pode armar o diagrama. Mas se liga. Método MPP é pra você ganhar tempo. Como é que a gente ensina isso no método MPP? Sempre. Você liga. Sempre que for pra achar interseção de dois conjuntos, o que vocês vão fazer? Sempre. Interseção de dois conjuntos, como é que você vai fazer? Você vai fazer em uma linha, tá? Você vai esquecer o total e somar geral. Geral que eu digo são os números, né? 780 mais 460. Isso daí dá 1240, né? 0, 14, 11, 12. 1240. Tá legal? Agora, você diminui o total, já é a interseção. Meu Deus! É isso. Tá aí a interseção dos dois. 240 letra A. Morreu. Então, o que você vai fazer? Sempre que for pra achar interseção, pra não se estressar, você vai esquecer o total e somar geral que sobrou. Se tivesse alguém que não tivesse feito nada, somava também. Então, 780 mais 460, 0, 8 mais 6, 14, 8 mais 4, 12. 1240. Agora, é só diminuir o total, é a interseção dos dois. Acabou. Zero trauma, marco o V da vitória. Simbora. Tá? Maravilha aí? Tranquilo? Sempre, Renato? Sempre. Bora. Acabou. Ai, meu Deus! E agora, Renato? Agora nós vamos ver uma questão que tem três. Porque tem as questões com dois, tem as questões com três, tá? E aí, tá redondinho. E deve ser, questão com dois conjuntos. Mas, vou te mostrar com três. É um processo, tu segue, só dá um pouquinho mais de trabalho, mas é só seguir o método. Vamos lá? Como é que eu sei que o problema tem três conjuntos, Renato? Ué, só você. Vamos ver. Vamos lá? Vai ter a interseção um monte. Em uma pesquisa realizada sobre a preferência de cores de automóveis, os entrevistados afirmaram o quê? 90 entrevistados preferem a cor vermelha. 80 verde, 75 azul, 50 vermelho e verde, 40 vermelho e azul, 35 verde e azul, 25 preferem as cores vermelha, verde e azul, 20 não preferem nenhuma. Com base nas informações, pergunta-se qual a quantidade total de entrevistados. Ele quer o total. E você vira para mim e fala, meu Deus, Renato, como é que eu vou fazer isso? Olha para cá. Deixa eu mudar aqui. Eu trouxe para cá para a gente conseguir fazer o diagrama aqui. Vamos ver se vai dar espaço. Vai, aqui vai dar. Vamos lá? Eu tenho aqui as cores. Primeiro, eu tenho que botar onde estão todas as minhas informações. Aqui é o total, espaço amostral, total, vermelha, verde e azul. Tá? Vermelho, verde e azul. Com 3 é assim que eu armo, tá? Que é o total. Galera, questão com 3 conjuntos. Qualquer questão de conjunto, você começa pela interseção. Se tem 3, tu começa pela interseção dos 3. 25 vermelho e verde. Verde e azul. Então, aqui são 25. Aí, ele falou que 20 não preferem nenhuma. 20 ficam do lado de fora. Então, vou deixar logo esses 20 aqui do lado de fora para eu não perder. Tudo bem? E aí, você começa de dentro para fora. Interseção dos 3, correto ou não? Aí, agora, você vai achar cada pedacinho desse, que é em cima das interseções de 2. Por exemplo, ele falou que 35 preferem verde e azul. Ou seja, 35 são esses dois pedaços. Se eu quero só o verde e azul aqui, vai ser 10. Porque vai ser 35 menos 25, né? Tudo bem? Show de bola? Aí, aqui, ó. É 40 prefere vermelho e azul. Então, ali vai ficar 40 menos 25 aqui, né? Correto? Por quê? 40 são esses dois pedaços. Então, aqui dá 15. Tudo bem? Estou chegando, né? Aí, ele fala que vermelha e verde são 50. Então, aqui vai ficar 25, que é 50 menos 25. Vou botar aqui. 50 menos 25, para você não esquecer. Correto? E aí, você respira fundo e vai achar aqui, ó. Por exemplo, vermelha. Quantos são da cor vermelha? 90. Só que 90 são esses quatro pedaços. Para eu chegar ali, eu vou ter que pegar o quê? O 90 menos a soma desses. 25 mais 25, 50. Mais 15, 65. 90 menos 65. Que dá 25. Pronto. 25. 25. Zero trauma. Tá? Vermelha. Vermelha. Quantas são vermelhas? É verde, né? A verde são 80. Então, aqui vai ser 80. Menos essa soma, que é 60. Então, ali vai dar 20. Então, e o azul são 75. Então, aqui vai dar 75 menos essa soma, que é 30, 40, 50. Então, ali dá 25. Show? Para chegar na resposta do total, é só você somar todos esses valores. Aí, eu vou fazer de duas formas aqui para você. Você pode somar, né? 25, 25, 25, 25, pegar o que é igual. 25 mais 25, mais 25, mais 25. Tudo bem? Agora, eu vou pegar o que está sobrando, ó. 15, 20, 20, né? Mais 15, mais 20, mais 20. Pronto. Mais 10, né? Mais 10. Pronto. Peguei todo mundo. E aí, aqui dá 100. Né? Mais 40, 50, 65. Então, isso daí dá 165, dá 165. Show de bola? Tranquilo? Esse é o jeito de se arremia aprender. Teoria dos conjuntos. 165, letra C. Entendeu? Você tem que saber a relação, pertinência e inclusão, união, interseção. Mas, o jeito mais certo é você saber essa parte aqui do final. Saber usar os diagramas, porque é assim que cai. Tá legal? Show? Renato, você falou que ia falar de uma outra forma. Tem uma outra forma que eu prefiro fazer o total. Acho que otimiza. Qual é a outra forma? O maior. Peça no maior aqui. O vermelho é o maior. Então, isso tudo aqui já dá 90. Isso tudo aqui já dá 90. Não vou nem somar. Aí, eu só somo o que sobrou. Mais 20. Mais 10. Mais 25. Mais 20. Morreu. Pegou? Eu pego o maior conjunto. Essa soma toda aqui já dá 90. Aí, eu só vou pegar o que ficou de fora. 20, 15, 25 e 20. E aí, vai dar quanto o resultado? 1,65. Essa é a que eu gosto de fazer. Essa é a que eu ensino lá no curso. Show de bola? Beleza, então. Show aí. Tranquilo. Copia aí. E essa foi a nossa última questão. Ah, isso aí. Você viu o jeito certo de aprender teoria dos conjuntos aí, para não errar. E se você chegou até aqui, você está de parabéns. Eu tenho um convite para você. Aqui embaixo tem o link do nosso curso. Faz uma coisa. Clica nele e vai assistir uma aula lá do nosso curso. Isso mesmo. Uma aula gratuita do próprio curso. Veja também os bônus que nós preparamos e os casos de sucesso de alunos que estudaram com método MPP e transformaram a sua vida com a matemática e, consequentemente, aprovado. Porque, como eu falei, você estuda com método MPP, transforma a sua vida e a aprovação é uma consequência. Show? Mas, se você é, ah, Renato, eu gostei muito dessa aula, show de bola. Essa aula você vai usar em muita coisa. Com certeza você viu o jeito certo e aprendeu muita coisa boa aqui que você nunca tinha imaginado que poderia aprender e você é capaz. Eu tenho certeza. Beleza? Então, vamos lá. Nossa mensagem. Trabalhar sério, com fé e dedicação, pode fazer você vencer todos os obstáculos e conseguir o que quer. Galera, você tem que trabalhar sério, com fé e dedicação, tem que dedicar. Vai vencer, eu tenho certeza que você vai vencer. Lembra de uma coisa, seja frequente antes de excelente. Você tem que criar uma rotina de estudo e ser fiel, frequente a ela. E aí a excelência vem, consequentemente, a transformação e a aprovação. Beleza? Valeu, galera. Muito obrigado a todos. Uma boa sexta e um bom final de semana chegando, né? Você sabe que toda sexta, 8 horas, PM Bahia, é o nosso encontro. Valeu, gente. Um beijo. Até lá.